Conhecer as forças Os corpos no seu movimento descrevem trajetórias que podem ser retilíneas ou curvilíneas e podem variar a sua velocidade ao longo dessas trajetórias. Galileu foi o primeiro cientista a estudar em pormenor os movimentos na Terra. Mas foi Newton quem chegou à conclusão de que as alterações de velocidade de um corpo em movimento são provocadas pelas forças que atuam sobre ele. Uma bola que se move altera o seu movimento quando a travamos, fazendo-a parar. Ou lhe damos um pontapé para a colocar em movimento. Também quando uma pessoa empurra um carro, exerce uma força sobre ele capaz de o pôr em movimento. A aplicação de uma força, por exemplo, para apertar ou esticar uma mola, pode provocar a sua deformação. Estes exemplos mostram que nós não vemos as forças, mas detectamos-as através dos seus efeitos. Assim, são efeitos de uma força sobre um corpo provocar a sua deformação e a alteração do seu estado de repouso ou de movimento. Desta forma, podemos dizer que a força é toda a causa capaz de provocar o movimento de um corpo que está em repouso, de alterar o movimento de um corpo ou de provocar a sua deformação. Para caracterizar uma força, não basta conhecer o seu valor ou a intensidade. São necessários mais três elementos, a direção, o sentido e o ponto de aplicação. É por isso que as forças se representam por meio de segmentos de reta com uma seta numa das extremidades, aos quais se chama vetores e são representadas pelo símbolo F. Clica sobre as caixas para ficares a conhecer melhor cada um dos elementos que caracterizam uma força. A intensidade ou valor da força, dada pelo comprimento do vetor na escala considerada. O maior tamanho do vetor indica a maior intensidade da força. A intensidade das forças exprime-se em Newtons no Sistema Internacional de Unidades. O símbolo do Newton é N. A direção em que se exerce a força é dada pela reta suporte do vetor. Pode ser, por exemplo, horizontal, vertical ou oblíqua. O sentido em que se exerce a força é dado pela seta do vetor. Pode ser, por exemplo, da direita para a esquerda ou vice-versa, de cima para baixo ou vice-versa. O ponto de aplicação da força é o ponto onde a força atua, correspondente ao início do vetor. Quando exercemos uma força sobre um corpo, podemos variar o valor dessa força, mas também a direção e o sentido em que a exercemos. Por exemplo, podemos empurrar um caixote num plano horizontal ou numa rampa. E no plano horizontal, podemos empurrá-lo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. As forças medem-se com aparelhos chamados dinamómetros. Um dinamómetro simples tem uma mola que estica quando a extremidade é puxada. Neste tipo de dinamómetro, o valor ou intensidade da força é lido numa escala. Existem muitos tipos de dinamómetros, incluindo dinamómetros digitais. Nestes últimos, o valor da força aparece em dígitos num ecrã. As forças atuam sempre aos pares e podem exercer-se por contacto ou à distância. Quando um jogador de futebol dá um pontapé numa bola, o pé exerce uma força na bola, e a bola também exerce uma força no pé. Como é necessário o contacto entre os dois corpos, diz-se que a força se exerceu por contacto. Mas nem sempre isso acontece. Algumas forças atuam à distância, ou seja, sem haver contacto entre os corpos. É o caso das forças magnéticas, elétricas e gravíticas. Clica sobre as caixas para ficares a conhecer melhor cada um dos tipos de força que se exercem à distância. Relativamente às forças magnéticas, a sua ação manifesta-se, por exemplo, quando aproximamos ímanes. Podem ser de atração entre um polo norte e um polo sul do íman, ou de repulsão entre polos iguais do íman. A ação das forças elétricas manifesta-se, por exemplo, quando se aproximam corpos eletrizados. Podem ser de atração entre cargas de sinais opostos, ou seja, positivas e negativas, ou de repulsão entre cargas do mesmo sinal. Finalmente, a ação das forças gravíticas manifesta-se, por exemplo, entre os planetas e os corpos à sua volta, ou entre uma estrela e os astros à sua volta. São sempre de atração. Selecione e arraste cada vetor força para duas caixas corretas. Selecione e arraste cada vetor força para duas caixas corretas. Faz as associações corretas entre os itens da coluna 1 e os itens da coluna 2. Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?